Música 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 Quando a gente tem a visão atual do Padre, é o centro de tudo na missa hoje em dia, isso não reflete muito o catolicismo histórico, pelo menos até o início do século XX, aliás, a partir da segunda comunidade do século XIX, é quando o Padre ganha esse destaque todo. Até então, os leigos tinham um papel fundamental. Então, a gente vai ver o seguinte, a Ordem Primeira de São Francisco, que tinha frades, aqueles carinhas de marrom que andam com as coisinhas brancas amarradas na cintura, e que estão aí até hoje. Como eles são a Ordem Primeira, a categoria deles tem que ser mais alta. O que é a Ordem Terceira, que é de leigos, é de gente como a gente. Geralmente eram ordens, ordens terceiras muito ricas. Então, a igreja deles pode não ser mais alta, mas ela é bem mais larga. Em termos de exuberância, nem se compara. A gente viu que a Ordem Primeira é muito bonita. A hora que a gente olha a Ordem Terceira, a gente fica assim. Porque é incrível, absolutamente incrível. A gente entrou na Ordem Primeira, a outra de lá está restaurada, agora ainda é mais bonita. E tinha nessa mesma altura um outro prédio até aqui, que era o Convento de São Francisco. Era onde moravam as carinhas de marrom com a coisinha amarrada na cintura. Hoje em dia, a Faculdade de Direito da USP também vale a pena a visita. É uma construção bela-epoca, tardia mas é, como aquele prédio também. E que, como é comum nas construções bela-epoca, tem um teto para proteção contra a neve. É muito interessante a gente refletir qual é a função de um teto de proteção contra a neve em um país tropical. Existe um tema que nos interessa muito, a transposição desse tipo de modelo da Europa para o Brasil. Música Ok. Padre Cecílio, gentilmente, vai abrir a igreja fora do horário, apenas para o nosso passeio. Obrigado Padre. Obrigado. Sejam bem-vindos. A igreja de São Antônio. Pelo melhor, uma pessoa muito impedida. Uma pessoa muito sábio. As meninas não podiam casar, e só podiam casar aqueles que deviam pagar o dote. Então, Santo Antônio caminhou muito para que essa lei, pelo parlamento da cidade de Pátria, fosse levadada. E conseguiu. Dizem que foi por esse motivo que se tornou um santo essa bandeira. E aqui o que era? Era uma pequena ermita, uma pequena capelinha. Em 1717, quando a igreja foi construída, ela avançava mais cinco metros para frente. Tem uma horta na perfeitura que devia ser direita. E essa igreja mais para frente era impedida. Então, voltaram cinco metros da igreja. E essa igreja foi restaurada em 2005. Tinha muitas hortinhas higiênicas e muita coisa lá no meio. E o restaurador, não sei porquê, derretiram tudo na água. E agora estamos em guias de uma restauração mais como ela deve ser. Esta igreja é uma das mais bonitas, mais antigas e mais bonitas de São Paulo. O pessoal passa na avenida, na rua, aqui nessa praça. Todo mundo correndo, sempre preocupados com muita coisa na vida. Como todo mundo tem. E por acaso, eles olham, vem uma igreja aqui. Entram. E aqui é um pequeno rolazes. E aqui nós vemos a Ordem Terceira do Carmo. O Carmo tinha, como nós vimos na igreja de São Francisco, duas igrejas. A Ordem Primeira e a Ordem Terceira. Ela ia até o final desses edifícios. Era imenso. Mas ela tinha uma igreja cantatória. Ela foi reformada por glória e conservada por Deus. Há um interesse muito grande na igreja do Carmo. Não só pelo patrimônio histórico. Mas a igreja do Carmo, como testes dela, foi pintada por 3 Gershinho e 2 Carmelo. Que é um pintor negro paulista do século XVIII. A Ordem Nowar transmitirãopf bem os rumos. A Ordem na igreja do Carmo. Ai do mar. Então já tem umfoque. Mas a igreja da Billán ter crime. Amém.